E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e hoje a gente vai dar continuidade a nossa jornada desde o dia que salvamos o Michael lá na sua casa Bom, a situação aqui está bem difícil, quem assistiu o último vídeo viu que a gente chegou aqui nessa base, mas essa base agora chegou a noite, agora de 5 horas da manhã Ela foi atacada e levaram aquele carro de polícia da gente, como também os carros que tinham aqui furaram os pneus, levaram o caminhão que tinha aqui E esse soldado disse que existe sobreviventes no porta-aviões, mano, sim, então o objetivo é chegar nesse porta-aviões Nós temos que chegar nesse porta-aviões, não sabemos como agora que está sem carro e a gente vai ter que encontrar um veículo galera para encontrar um avião Dois lugares que pode ser que a gente encontre um avião, um é nessa área aqui que tem água, certo? Ou é nessa área aqui, então a gente vai, acho que está mais perto aqui, se acaso a gente não encontrar aqui, vamos tentar encontrar em outro lugar Então esse soldado vai com a gente, vai ajudar a gente aí Puxa, ele viu um zumbi ali, mano O cara viu um zumbi aqui Nossa, um zumbi? Tem um monte, velho Ninguém morreu nesse ataque, eles fizeram um stealth Felizmente Talvez tenha alguma coisa a ver com Com o ataque que a gente fez lá, que eu, né, na verdade, roubei o carro De polícia Vamos ver se é verdade mesmo que existe esse Esse porta-aviões Primeiro a gente vai ter que arrumar um carro aqui, mano O ruim que esses carros estão tudo pifados Tudo pifado, velho Tudo, tudo estragado Nó, nenhum funciona, mano Nenhum carro funciona Vê se tem um zumbi atrás O duro é que quando a gente faz esse barulho aqui, aparece um monte de zumbi Corre A coisa tá feia, maluco Vamos ver quem que a gente vai encontrar lá Será que esse carro tá funcionando? Infelizmente não, mano Nenhum carro funciona Lascou Mano, tem que tentar encontrar uma garagem Esses da rua aqui tão tudo bichado, velho Tentar encontrar uma garagem Vê se essa ambulância aqui tá Não, mano Não acredito Não acredito, velho Bom, você já tá vendo a dificuldade que tá sendo aí pra encontrar um carro, né, mano Olha lá, tudo com... Tudo com essa fumacinha aí, ó Tudo pifado os carros, velho Tudo pifado, mano Tem nenhum funcionando Cuidado, cuidado Tem uns rebeldes aí, mano Acho que foi os caras Ontem eu... Não tem, não tem Vambora, 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 vambora Bom, a gente vai ter que descer isso aqui a pé, cara Tem uma moto lá, mas a moto não tem... Não tem espaço pra três, cara E só esse soldado aí sabe onde tá o porta-aviões Ou se ele tá lá ainda, né, pode ser que ele tenha ido embora Vamos descer essa rua aqui pra ver se a gente acha um carro Mais lá pra cidade, no estacionamento Provavelmente... Tô ouvindo barulho de avião, cara Provavelmente... Em algum estacionamento A gente vai encontrar esse carro, galera Então... Vamos lá pra cidade É meio perigoso isso aqui Mas fazer o quê? Bom, ó, chegamos aqui na cidade Encontrando esse estacionamento Talvez tenha algum carro funcionando aqui, galera Morre, morre, morre Cuidado, cuidado, gente Cuidado que os bichos é brabo Ah, tem uns que tem que dar dois tiros na cabeça, olha Tá de capacete Ó, realmente, ó Parece que os carros tão bons aqui A gente precisa encontrar... Caraca, atira Atira nele Cadê o Michael? Vamos lá O soldado foi buscar o Michael lá Rapaz Preciso de um carro quatro portas Esse tá fumando Aqui, aqui, esse aqui Acho que esse aqui tá funcionando, galera Perfeito Bora, 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 gente Meu Deus Passa a gente pegar um carro intacto, velho Praticamente intacto Bora, bora Nossa, esse carro... Barulho estranho, velho É elétrico Eu acho que é elétrico Que horas que é? Nove da manhã Eita Que, cara? Pô, esses caras também querem matar todo zumbi que vê, velho Tô achando que ele tá no Left 4 Dead Vou passar aqui no centro da cidade Tem que tomar muito cuidado Porque aqui fica uns rebeldes Que nem no outro vídeo Mas vamos passar Porque às vezes a gente acha Sobreviventes Ai, zumbi Vamos lá, vamos lá, vambora Vamos ali pro meio Que é pra cá que a gente tem que Tem que vir pro Nossa, velho Vamos vir aqui Vamos vir aqui Zumbi, zumbi histérico Caraca, cidade Vamos lá Hum, nossa Nossa Opa Caraca, que que é isso aqui, velho Nossa, galera Será que tem alguém aqui, mano? Eu acho que foi uma base montada, mano No início Foi uma base montada no início, ó Quando começou Aí tá abandonada Olha só Os carros da polícia aqui, ó Caraca Atira, atira Zumbi chato do caramba, maluco Caraca Caraca Olha quanto sangue aqui, mano Vambora Nossa, o carro precisa de reparos Bora, Michael Vem, Michael Vem, Michael Bora, cara Tá preso na barraca Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Vai, sai, 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 sai Bom, galera Um lugar Um lugar que provavelmente foi feito uma base ali É Tem um helicóptero, mas Tá pifado, velho Então O jeito vai ser ir lá na Na praia mesmo Pra ver se a gente encontra O avião Um avião lá, mano Vai ser meio difícil Mas às vezes A gente encontra aqueles aviões que pousam na água Tá ligado? Olha, tamo quase chegando Posso dizer que a gente encontre um barco também Um barco eu acho que dá pra chegar Nossa Aqui era um ponto de evacuação, galera Nossa, mano Nem sabe se esse carro vai tá aqui, cara Quando voltar Vamos ver se a gente encontra Bora Bora, vai Que isso, cara Nossa, tem que tomar muito cuidado aqui, mano Olha, caiu um avião, velho Não sei se a galera vai conseguir passar aqui Mas eu vou Vou prosseguir Ai, caramba Não tem zumbi Não parece ter zumbi Tem sim, caramba Achei que não tinha Só carro destruído, velho Só carro destruído Mais um aqui Mais um Ainda bem que não tem tantos zumbis, né Se tivesse muito A gente tava A gente tava lascado, velho Caraca, velho Tá chegando muito zumbi Nossa, o Michael tá machucado, mano Tá chegando muito zumbi aqui, velho Vem, 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 vem Caraca, olha a destruição desse lugar, velho Nossa Cadê o zumbi, cadê o zumbi Esse carro tá funcionando? Não Não Não, não tá, velho Cara, a maioria dos carros Tão todos zoados, mano Mais um zumbi aqui Caraca, essa área tá toda Ali, ali é um avião, galera Um avião ali, um avião ali Cara, perfeito, mano Perfeito Resta saber se ele tá funcionando, né Nossa, o cara tá preso Vem, mano, vem, mano Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sai daí, sai daí Aí, fiquei preso Nossa, aqui tá tudo destruído, velho Vem, 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 vem Bom, a gente precisa pegar aquele avião E da linha Deixa eu ver se eu encontro um barco também aqui Bora lá, vamos pegar esse Esse avião aqui Vou ter que pular aqui, mano Espero que esse avião esteja funcionando, mano Nossa Bom, galera, a gente vai pegar o avião aqui O soldado, ele vai ficar Vai dar um jeito de voltar Porque o carro tá lá atrás Vai eu e o Michael lá Não sabemos depois o que fazer aí Se vamos voltar pra cidade e tal Também não sabemos o que tem lá Mas, enfim Conseguimos encontrar aqui o avião Ele disse que poderia ter um avião Nesse estilo aqui Agora resta saber se a gente vai encontrar O porta-aviões, ó Tá funcionando, mano Perfeito Perfeito, mano Aqui era um ponto de evacuação, mano Provavelmente foi abandonado também Olha lá, tudo Tudo destruído Bom, vamos ver se a gente vai encontrar Esse porta-aviões, né, cara E espero que Que ele esteja lá Ai, sobe, 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 sobe Já tá anetecendo já, mano Cidade tá toda Toda deserta Galera, eu tô vendo, ó Ah, ele lá Ah, ele lá, ele lá Mano Encontramos o avião, galera Já tá quase de noite Mas Graças a Deus a gente encontrou O porta-aviões, velho Tá aceso Provavelmente tem pessoas lá Então vamos lá pousar, mano Vamos pousar Caraca, eu não tô nem acreditando, velho Nem acreditando que o porta-aviões Muito bem, ali, ó Vou vir dessa ponta Vamos pousar daqui pra lá Aí, 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 aí Consegui pousar, vou conseguir pousar Nossa, tem um avião ali, mano Tem que ser Vai ter que ser preciso Ui, segura O avião tá bugado Caraca, conseguimos chegar No porta-aviões, velho Meu amigo, não tô nem acreditando, velho Nossa Cadê o avião que tava aqui? Subiu Nem tá bugado, velho Olha só, cara Vambora Vambora, Maico Vambora, vambora Vamos descer ali Galera, finalmente Conseguimos encontrar o porta-aviões Não sabemos se vamos ficar aqui Vocês vão Ditar aí Se quer que fica Se quer que vai pra outro lugar Mas pelo jeito Tem sobreviventes aqui Deixa eu tirar a arma, né Vamos lá Vamos descer aqui pra ver se tem sobreviventes O que eu falo é civis, né Civis Civis Sei lá Civil Olha aí Tem sim, galera Nossa, velho Várias pessoas aqui, ó Foram resgatadas Nossa, ainda bem, cara Ainda bem que tem civil, velho Chegamos Ó, algumas pessoas mortas aqui também, ó Provavelmente chegaram doentes e Teve que ser Abatidas, ó Bom Enfim, galera Conseguimos chegar no porta-aviões Vocês que vão ditar Talvez a gente vai ficar aqui um tempo E no próximo vídeo A gente pode sair daqui Pra outro local Não sei, não sei Pelo menos a gente conseguiu escapar lá É... Da cidade Achamos um carro Um soldado também Nos ajudou a chegar aqui Tem pessoas Tem sobreviventes Eu vou procurar o Trevor aqui Ver se eu acho o Trevor Não sei se o Trevor está aqui Tem bastante caça aqui, mano Bom, enfim Espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um vídeo de zombies Aqui no canal Escapando da cidade Dessa vez Para o porta-aviões Anti-zumbi, mano Vamos ver se a gente pega Alguma informação Se tem coisa boa lá na cidade Pega o nosso Teco-teco Que achamos lá E a gente volta Pra cá A gente volta pra cidade Lá Em busca de alguma coisa Beleza? Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Galera Obrigado pela moral E por assistir Até uma próxima E fui!